É impressionante como os detalhes fazem a diferença e se você conhece essa loja você vai se encantar. É Catula Móveis aqui em Santa Felicidade. A combinação das cores, né Geraldo? A leveza, olha, que o vidro traz para o ambiente de uma sala de jantar. Essa sala, tô apaixonada, linda! 1,60m por 1,90m, ela está aqui, as cadeiras estofadas no chenile, tem a pronta entrega, tanto no sintético quanto na suede. O preço do conjunto, para você ter uma ideia, nós vamos fazer o seguinte, mês de maio, preço à vista nós vamos parcelar em até 5 vezes, pode ser débito em conta, pode ser no cheque, pode ser no cartão de crédito. Preço do conjunto, 5 parcelas de R$ 405, mas se preferir, nós estamos também em uma promoção imperdível, essa cadeira apenas 5 parcelas de R$ 39,24. R$ 39,24? E olha, veja aqui, todas as pronta entrega, tanto na cor... Do tecido, quanto na cor da madeira, comprou, nós já entregamos no dia seguinte. Ótimo, é compromisso com você, Catula Móvel está te esperando, você vai adorar. Manuel Ribas... 4.002 Santa Felicidade, nosso telefone 3, 335-4695... Aberto aos domingos também. Das 11h às 18h. Catula, corre pra cá.